Silvia, é uma sequência de atitudes absurdas envolvendo esse crime. O policial João Carlos Santos, um policial militar, ele teria dado três tiros nesse mototaxista simplesmente pelo fato dele ter ficado com ciúmes do momento em que ele chegou e fez a corrida com a esposa do policial, deixou ela na porta de casa e aí, olha, começou uma sequência de agressões. A polícia militar da cidade, equipes da PM da cidade foram chamadas. O João Carlos, ele chegou a dar uma coronhada num colega de profissão, num policial militar que estava ali para conter toda essa confusão e depois continuou correndo atrás do mototaxista, que no caso é o Wesley Alves de Araújo, até então dar esses três tiros e o Wesley morreu ali no local. Então, pelo que foi apurado até agora, Silvia, como você falou, né, motivo aí foi ciúmes pelo simples fato desse mototaxista ter feito essa corrida, né, feito esse serviço, sim. Deixa eu te perguntar, a gente colocou, coloca o vermelhinho que estava ali só para explicar, porque o telespectador não é burro, né, gente, ele leu antes de qualquer pessoa. A gente colocou ali que ele teria matado a mulher por ciúme. A mulher não morreu. Não, a mulher não morreu, né, quem morreu foi o mototaxista, o Wesley Alves Araújo, que pelo que foi apurado até agora, né, não teria nenhum caso, nenhuma relação com a esposa, mas o João Carlos, muito ciumento, pelo menos o que foi apurado até agora. É claro, né, que o crime vai ser investigado pela polícia civil. Esse policial militar, ele foi preso em flagrante, ele agrediu próprios colegas de profissão que chegaram ali, né, primeiro ele partiu para agressão contra o mototaxista, aí a polícia chegou, ele agrediu com uma coronhada, né, um policial militar, que a gente vê ali nessas imagens, que tem uma viatura, né, essa viatura que já teria chegado antes desse homicídio, né, e ele foi preso em flagrante. Agora, uma situação muito absurda, a gente fala sempre, né, jamais a gente julga a corporação por causa de um fato isolado, de um caso, de um homem, mas é algo que a própria polícia militar vai investigar, né, E repudia, né, o Mônica, pelo amor de Deus, porque imagina, sabe atirar porque é um policial militar, passou por todo um curso preparatório para ser um policial militar e tá, pelo amor de Deus, né, deve defender a sociedade, seja a esposa, seja alguém da família, mas infelizmente a doença que toma conta de alguns homens hoje em dia está cruel. E olha, tem entrevista do delegado, né, falando sobre esse caso. Coloca um trechinho, então. Boa noite, Silvia, a todos os telespectadores do Cidade Alerta, da Rede Record. O vice-civil foi informado na noite de ontem, por volta de seis horas, pelo próprio polícia militar, a respeito da prisão em flagrante de um policial militar envolvido na prática do homicídio, ocasião em que ele matou um mototaxista na cidade de Realma. De imediato, nós fomos até a delegacia, identificamos testemunhas, especialmente a esposa do policial militar, colhemos o oitivo da esposa, colhemos o oitivo dos policiais militares que atenderam a ocorrência e, dados os elementos trazidos aos autos, nós autuamos o policial militar pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em razão da insignificância do crime praticado. Nós o ouvimos, ele reservou o direito de permanecer em silêncio, em seguida ele foi encaminhado para o presídio militar da Polícia Militar em Goiânia.